E aí E aí Eu vou falar Chega aí Chega aí É muito massa Fala pra nós aqui quinta-feira a gente vai pra pipa Fala pra nós aqui quinta-feira a gente vai pra pipa Fala com o vídeo pra lá Lá no canto, lá no canto, bora vai pra lá Então a gente vai falar que agora você vai pagar tudo Suiva É o que? Eu tenho um convite pra você O que? Você tá linda hoje Obrigada Você quer ir pra dormir? Pra onde? Pra onde? É? Semana que vem né Quem tá? Fala que é isso, é isso Tá muito Você tá meio magra Vai aí que eu vou falar com o meu público aqui Galera, eu tô feliz, velho É dois relacionamentos aqui, velho E ele tá feliz também, fala Caralho Caralho, que top, velho Eita, será ali? Vai sair um relacionamento, velho Caralho, cara Ele tá apaixonado pelo primozinho ali, velho Caralho 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 Qual que é a solução? Ir lá e tomar ela Não Se você não for que vai tomar é eu Não, não é assim não que funciona Se você não for que vai tomar é eu Você vai tomar quem de quem? Ele toma cajarana, pai Que? Você viu a cajarana dele? Eu vi Que horas? Que horas você viu? No dia do vídeo que ele fez de cueca Você precisa ver, parece uma cabeça de gelo, velho Tem dois dias Bota ele pra virar em bunda Qual que é a solução? Eu tô de vela Vou ficar calada Não sei não Eu também não sei Pergunta raiada a solução Não, não Os dois Pai, vai cuidar da mulher Ei Júlio escuta aqui Tem que arranhar Tem que ser você que tem o melhor apetite de novo, pô Que? Como é que faz? É com essa moto? Sério? Da moto, enfim Sério, sério, sério Fala com o teu aqui, pô A mãe tá chorando, pô Dá atenção pra ela Tá sentimento É Eu acho Você acha que tem? Eu acho Eu acho que não Já levei tanto golpe na vida E o outro ali? Isso tudo deu Já é E hoje? E hoje? Será que você vai rolar? Você vai rolar? Tch 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 Não, agora você tá sentado Minha não diga, pô, é doido Não, fica assim, não Nem me fala Você levanta pra falar comigo, um abraço Eu que tenho que levantar, é? Pra sentar, não Tá bem, ela tá bem Acho que ele é bem de meu amigo, pô Tá lindo, cara Eu acho que vai ser lindo agora Você vai mais feliz agora? Eu tô no raleo mesmo Fez dois cabelos lindos, né? Ele vai vir não, mas é mais ruim ainda Não, o dele não tá ali não ainda Ai, te lascava, pô Ele tá meio quieto Ai, tá tua, porra Hein, pai Ela aceitou quinta-feira, então? Aceita Quinta-feira foi lá Raiva aqui pra Tomain? Toda Nordeste também Vamos dormir junto a gente Será, pô? Vamos, pô É sério mesmo? É sério. E tu? Eu também sou. Por quê? Por você. Sério mesmo? É sério. Porque ele veio de Fortaleza pra cá, não veio pra trabalhar pra ver o Toguro. Veio pra ver ela. Ele tava querendo vir pra eles dois conversar mesmo. Ela gosta dele pra caramba. E ele, os áudios que ele manda, nunca conheci um cremosinho sofrido desse. Bichão sofre. Ele sofre, sabia? Uhum. Meu Deus, essa casa aqui não é mais a mesma, pai. Essa casa só... Essa porra não é mais a mesma, não, pai. Ela? Ela apaixonada, você tava chorando aí na casa dele. Não, e o outro tá meio cremosinho lá. A menina tá chorando, pai. Ele também tá pegado assim. Você veio de Fortaleza. Ó, 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 o terceiro, ó. Perdeu. Arrepiando. Tá com saudade da febre de tudo. Tá com saudade do quê? De tudo. Por que tu não vai com ele? Ela é hype. Eu vou levar pra ela. Vai, vai, ela foi ele. Vai, vai pra modéstia. Ela é a gente foi ele, velho. Ei, obrigado, reponsor. A mansão hype foi pra cima. Obrigado pra todo o saco. Chegou aqui 10 vídeos da hype. Vem cá. Tô feliz. Ei, ei. Ó. Olha, olha, olha. Olha, você não sabe o que aconteceu, meu filho. Eu mostrei pra você o beijo. Mas como eu mostrei, eu vou trazer a reconciliação, rapaziada, agora. Que beijo? Não, beijo não. Não, foi uma cena que aconteceu hoje cedo, entendeu? Que a galera ficou pra mais calma. Agora, eu tô aqui pra... Que beijo, pai. Você tá aqui, boy, pra se redimir do seu erro, entendeu? Peça desculpa a ela. Eu já conversei com ela já, entendeu? Ela já entende. Ele começou a mostrar o vídeo que você tava pedindo beijo pra... Foi só pra pimentar a novela, pra ter um... Aí já começa a outra ali, pega a câmera lá, pega a câmera. Já é outro vídeo agora. Se liga lá. Olha, esquece. Como vai? Ai, de boa. Vai ter que pegar o vídeo... Vai ter que pegar o vídeo ali chegando, né, pô? Rapaziada, na hype, rapaziada. Acompanha que vai ser lá. Mas pega lá o vídeo chegando, pega ali... Vamos pegar ele. Foi, 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 buscar lá. Então é isso, galera. Mão, só hype acontecendo. Avelarapura, hein? Mano, sentimento tá acontecendo, Fela. Meu Deus. Avelarapura, hein? Finalizando o vídeo, queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá fiderizando, todo mundo que tá junto, todo mundo que quer ver o progresso, quer tá no meu progresso. E eu sempre falo, mano, e vou insistir, galera. Primeiro link na descrição aí, meu Telegram. Fideriza aí no Telegram. Lá no Telegram é o outro Toguro, um Toguro empreendedor, um Toguro diferente. Toguro raiz, né? Segundo link da descrição, mano, fideriza no TikTok aí. Você que ainda não tem o TikTok. Se você tem, apaga o TikTok, baixa pelo link nosso aí, fideriza, ajuda o Toguro a pegar essa monetização do TikTok aí, né? Fideriza. E é nóis, Fela. Bora meter macho nos trabalhos. Tá vindo, tá vindo. De pouco em pouco a gente tá fazendo o nosso. Sem incomodar ninguém, sem fazer o mal. Só meter no macho. Tamo junto. Toguro. 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 O que é isso?